Olá, o livro do Gênesis sublinha que tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem de Deus. Com essa afirmação fundamental se evidencia que os dois foram igualmente desejados por Deus e que a dignidade deles de imagem e de pessoa humana é, nos indivíduos de ambos os sexos, a mesma. Dado que Deus a quis, essa distinção de homem e mulher é boa. O ser humano é humano necessariamente sendo homem ou sendo mulher. A diferença sexual não é um obstáculo para a comum dignidade. Deus não é, evidentemente, nem homem nem mulher. Dele, porém, provém e são participação ao seu ser perfeitíssimo, tanto as qualidades e as perfeições que caracterizam o homem quanto as que caracterizam a mulher. Não há nada de estranho, portanto, que na Bíblia Deus apareça com traços masculinos e femininos, de mãe, de esposo, de pai. Na Virgem Maria temos um ícone dessa maternidade, portanto, desses traços femininos de Deus. O homem e a mulher não foram criados somente juntos, mas também um para o outro. O livro do Gênesis nos mostra esta verdade. Nesse relato, o homem, reconhecendo a mulher como carne de sua carne, a descobre como um ser com o qual está unido por um vínculo que não depende da sua vontade, mas do próprio desígnio divino. O texto do Gênesis cautela também contra uma falsa interpretação dessa verdade. Não se trata do fato que o homem e a mulher, considerados em si mesmos, sejam incompletos. No seu ser pessoal, inteligente e livre, criados à imagem de Deus, cada um deles tem uma vocação irremissível e é para Deus um tu, é responsável por si mesmo. Somente se os considerarmos como pessoas no senso pleno da palavra, na sua autopossessão e na sua capacidade de se doar, tem sentido o dom de si mesmos, que o homem e a mulher se fazem reciprocamente no matrimônio. Com essa união, eles formam uma só carne. Não no senso de que o ser pessoal deles desapareça, ou seja, absorvido em uma unidade superior, mas no senso de que a personalidade de cada um deles recebe dessa união uma nova perfeição. Em virtude dessa união, podem transmitir a vida humana e cooperam de maneira única com a obra do Criador. Com efeito, não há maior cooperação na obra criadora do que aquela que se realiza na procriação. O ser humano é o cume da criação, o único ser deste mundo que Deus quis por si mesmo. Na criação do homem e da mulher, encontramos o núcleo essencial e uma expressão altamente qualificada da sociabilidade humana. O homem e a mulher receberam o encargo de dominar a terra e o de crescer e de se multiplicar. Naturalmente, esse domínio não pode ser feito sem a referência ao Criador. Esse domínio deve levar em conta as outras criaturas, que servem certamente o ser humano segundo o desígnio de Deus, mas das quais o ser humano não é patrão. Não há somente a preocupação pelos outros seres. O ser humano deve também zelar pelas gerações futuras. Esse problema hoje tem grande atualidade com a crise ecológica que a humanidade precisa enfrentar. Na ambição desmedida de dominar o mundo sem referência ao Criador, o homem pode destruir a si mesmo. Receba de Deus, Criador do homem e da mulher, a sua imagem e semelhança, a sua bênção. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.